Tô começando mais um vídeo aqui no canal do Zé, Matuto Bonitão do Sertão E fora que eu procuro o Zé aqui, galera, ele não acha, ó Tem aqui o violão dele Ah, rapaz, tá aqui ele Zé Tô morrido Você não tá morrido não, Zé Como é que tu tá falando? Tô morrido não? Tá não, como é que tu tá falando, macho? Eu tô todo atropelado Tá atropelado não? Você tá todo machucado, rapaz Passou nem carro aqui pra você, tá atropelado Oi, rapaz Quer ajuda pra levantar aí, Zé? Eu vou levantar aqui, eu tô todo Ó, a cabeça Tô todo atropelado O que aconteceu? Senta aí, macho Eu tava aqui sentado Olha meu violão onde foi, ficou Vou buscar ele aqui pra vocês, Zé Eu tava aqui sentado Sim Aí cantando assim a música, né? Ah Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Aí veio uma menina mais tão bonita Mais tão bonita, né? Sim Aí eu cantando Aí quando eu vi ela Eu fiquei mais divertido Que picolé no asfalto quente Foi? Foi Pela bichinha, era? Sim Aí ela perguntou Como é seu nome? Aí eu disse José Bonitão do sertão E aí, foi o que ela disse? Aí ela disse Ave Maria Até o nome é bonito Ixi Você sabe cantar alguma música aí Quando a gente tá muito apaixoneta? Apaixonado Apaixonado Eu disse Pois canta uma pra nós Ela disse, né? Aham Aí eu disse Eu fui e cantei assim Tem aquele menino bonito Que canta assim, ó Mesa pra dois É um restaurante chique De fio chileno Amor tão bonito Ela passou A noite inteira De falou Que eu tava lindo Aí Quando eu tava cantado pra ela, né? Só ouvi Uma mão dizer E uma voz dizer assim Ei, tu tá cantando a minha mulher? Ixi Maria Foi Aí eu disse Tô E se tu quer cantar eu também? Ixi Maria Aí eu disse assim, né? Peraí Deixa eu cantar ela primeiro Depois eu canto pra tu Ixi Maria Tu é doido, né Zé? Eu não sabia o que ele tava dizendo, né? Dizendo, rapaz Dizendo, é Tu não entendeu o que ele tava dizendo na hora? Eu não entendeu Aí ele pegou eu aqui por trás dessa camisa minha assim Sim Com tudo Me subiu Parece que tava subindo Era um boneco de melancia Vixe Maria Foi Aí A mulher muito bonita, né? Sim Eu nem liguei pra ele E olhando pra ela assim Pra trás parado Com ele Eu lá em cima E aí? Aí a mulher disse assim Eu perguntei onde Dizia pra ela, né? Aham Ei, mulher bonita Me ajuda aqui Me ajuda a descer aqui Aí ela veio Deste jeito assim, ó Como? Deste jeito, ó Ó, meu gigante Saltar isso Não vai se sujar com isso, não Tu acredita que no jeito que ele me soltou Eu tava com o meu violeta aqui na mão Violão, rapaz Meu violão Sim Ele me soltou no chão Foi Ela disse que não era pra se sujar com isso, não Ai Eu pensei que ela foi dizer assim, né? Solta o bichinho Tadinho Tão lindo, né? É Eu pensei assim Mas ela disse que foi assim Solta isso Não vai se sujar com isso, não Meu gigante Então, Zé Esse era o motivo pra tu tá aí no chão Era macho? Ó, mas não Porque ele subiu eu, né? Foi Ele deixou eu quase com 3 metros de altura Ai, Maria E a mulher bonita de soltar isso Foi ele soltou você no chão? Toda atropelada já no chão Machucado É, machucado Eu só me lembro quando eu vinha descido Que eu disse, ponto Você vinha descendo É Aí eu disse, ponto Agora eu tô morrido mesmo Desse jeito, essa altura aqui Mas não Quando eu cheguei Que você chegou também, né? Aham Aí que eu vim saber que eu tava vivo, viu? Ah, sim Ó Ainda bem, né? Mas ainda bem, né? Que eu tô muito morto, né? Mas isso é pra nunca mais, viu? Zé, você fica cantando a mulher dos outros Meu Deus Defenda Nunca mais eu olhar pra ela Mas o culpado foi ela Foi, foi O culpado foi ela Porque ela disse que Quando ela falou que eu tava muito lindo Até o nome era lindo Eu pensei que era verdade Mas ela me enganou Vixe Ela ganou eu, o pobre do Zé O Zé caiu todo derretido, não foi? Foi Tadinho do bichinho Zé, você não quer mandar nenhum abraço pra Nenhum lugar aí, não? Alguma pessoa Eu vou mandar um abraço aí pra Pro meu lugar, né? Sim Olha Hoje eu tô vestido, né? Tá Mas eu nasci e foi nu Nasceu nu? Foi Por isso eu mando um abraço pro povo do Rio Grande do Sul Ah, sim E cadê a gravata, Zé? Eita Deus Pois foi O cara me roubou Me... Tô todo roubado Ah, ele pegou você pra gravata e ele errou, foi? Eu acho que ele levou minha gravata Que eu não tô com a minha gravata, né? É E também outra O Zé tava doente Mas hoje o Zé tá legal Por isso ele mandou um beijo pro povo de Sobral Ah, sim O povo de Sobral, né? É, vizinho nosso, né? E o pessoal aqui de Salgado, como é que você mandou um pro Salgado? O povo do Salgado São um povo especial Por isso eu mando um povo Um beijo pro povo do Salgado Dos neis É, não rimou não, mas valeu, né? Valeu, outra vez eu aprendo, né? É, aprende Pois é Quando eu vejo a bananeira Eu me lembro do Mangará Por isso eu mando um beijo pro povo do Belém do Pará Belém do Pará? É Eita Eita Mas que ela tá bom, senão você vai falar os status tudinho Pois vou falar só mais outra Fala só mais outra, então Quando chega o fim do ano Eu me lembro do Janeiro Por isso eu mando um beijo pro povo do Rio de Janeiro Eita Bate palma, bate palma Eita Deus Quando quem vê o Zé Pensa que ele é estudado Por isso eu mando um beijo pro Brasil E todo o Estado Eita Muito obrigado Finaliza o vídeo aí, Zé Finaliza Um beijo no seu coração a todos que estão me ouvindo E se inscreva no canal do José Bonitão do Sertão Deixa o... como é que é o dedinho? E o dedinho Eita Muito obrigado Um beijo a todos É, galera Comenta aí qualquer coisa aí que eu vou tá lendo Mostrando pro Zé E quando chegar a 200, galera Ó, livezinho no Instagram Fica atento aí Chegar a 200 Já tamo quase lá, hein Quase 200 Quase 200 aí, Zé É, tamo quase lá, hein Nós tamo quase chegado lá, né É, sim Sai cair Um beijo no coração de todos Valeu E aí E aí E aí Tchau.